Estamos aqui em Belágua Belágua, isso mesmo Uma das menores cidades do Maranhão Já foi também uma das mais pobres Hoje está bem melhor Vamos dar um rolê aqui Na nossa querida Belágua Você que acompanha o nosso canal Já vai deixando aquele like Se inscrevendo no canal E olha aqui, isso aqui é o famoso bosque Essa é uma área muito bonita Aqui de Belágua Ótimo para tirar umas fotos Para dar uma relaxada Inclusive no fim da tarde A gente vê muitos estudantes Frequentando o local Olha que rua cheia de sombra Agora eu vou passar aqui É do lado da praça Mas eu vou mostrar primeiro A igreja matriz para vocês Onde acontece aqui Festejo É um local tradicional Inclusive eu estou deixando o link na descrição Com o vídeo Belágua vista de cima Que vocês vão ver com mais detalhes Está aí as garotinhas aí De Belágua Vou mostrar aqui para vocês A igreja matriz da cidade Está aí Cartão postal aqui de Belágua O local bonito Foi recém-inaugurado Deixa eu dar um rolê ali Mais embaixo E a primeira vez que eu vim em Belágua Foi em 2014 Está aqui mais um ângulo diferente para vocês Está aí Essa é a matriz Aqui do município de Belágua A primeira vez que eu vim Aqui em Belágua Foi em 2014 E era bem diferente Do que está hoje Essa praça aqui não existia A igreja existia ainda Mas era bem simplesinha Uma praça aqui Matriz Lá está o letreiro O famoso letreiro Muita gente já tirou foto aqui Nesse letreiro Aí a prefeitura municipal de Belágua E está aqui o famoso letreiro Bonitinho, arborizado Agora Eu vou descer aqui Nessa parte de baixo da cidade Para a gente acompanhar Belágua tem cerca de 8 mil moradores Talvez um pouco mais Já se aproximando aí Se aproximando dos 10 mil habitantes Aqui essa rua bem bacana Arborizada E eu vou levar vocês até Uma ponte que liga O bairro O bairro Atriz e dela Que é mais uma via aqui de Belágua Você vê que Começa a gente ver muito A presença da prefeitura Tem mais uma escola A escola Walter A beatball E quando eu vim aqui Gente O fato é que só existia a estrada Que ligava o município Hoje a gente já vê Algumas ruas asfaltadas Né Aqui nessa parte central Praticamente todas Estão asfaltadas Deixa eu ver se eu estou indo Do lado que eu estou pensando Que eu estou Deixa eu ver aqui Eu não vou sair do município E não mostro para vocês Um local muito bonito aqui Eu acho que não é para cá Vou dar o balão aqui É, não, está certo Não, está errado Está errado Não é para cá Vamos fazer aqui o retorno Mas aqui é outra via Não sei Não faço nem ideia De onde eu estou Mas o que eu quero mostrar Para vocês está para cá Aqui é muito tranquilo A cidade, tá gente Muito tranquilo Quando eu vim aqui A primeira vez Eu fiquei Chocado com a realidade Bem aqui atrás Tem um córrego Maravilhoso Tá Muito lindo mesmo Olha lá Vou mostrar aqui para vocês Aí vocês vão dizer assim Ah, mas como é que tu sabe disso? Tu está chegando Não, já conheço a cidade Nunca vim aqui Mas eu olhei no drone Olha como está bonito lá Hum, deve estar uma delícia Eu fui no povoado pau ferrado Em um banho que tem Maravilhoso lá Inclusive Se esse vídeo já estiver pronto Eu vou deixar aqui o link Na descrição Mas caso Mas caso Esse aqui fique pronto Primeiro eu posso não colocar o link Mas eu vou estar deixando A possibilidade de vocês Só dar uma pesquisadinha rapidinho Pesquisa pau ferrado Bela Água Vocês vão encontrar Se não encontrar agora Vocês vão encontrar depois No canal Partiu BR Tá E Deixa eu ver se é para cá Ponto do Pão Rapaz, pelo amor de Deus Agora eu me perdi Agora Mas deve ser para ali E A Bela Água Tem vários povoados É Eu acho que é para cá É para cá Acertei Tá Quando eu vi a primeira vez Em Bela Água Eu Encostei Nessa praça aqui É onde acontece a feira Eu vou mostrar para vocês aqui Olha Um Triângulo aqui Vou mostrar aqui para vocês Aqui Quando eu voltar Mostro para vocês Tá A parte da feira Vamos logo aqui Que eu estou Que aqui fizeram uma ponte Quando eu vim aqui a primeira vez Era uma ponte normal Aí o caminhão pegando Água E aqui é bem bonito Aqui Tem imagens aéreas aí Mas para você pesquisar lá É Lá Água Vista de cima Olha aí como é Bem legal aqui Gostoso de tomar um banho Olha aí O cara Lava um cavalo Olha rapaz Mergulha hein Show de bola Lá para cima Fica o O O voado Trize dela né Não estiver enganado Se estiver errado aí Quem for aqui de Belágua E corrija Toca do Rio Arena Show Tem várias pontes aqui De festa E aqui é tradicional Tá aí ó A galera Tirando aqui Lavando roupa e tal Muito bacana Olha aí E é comum E é comum Isso aqui é uma imagem Que vocês vão ver bastante E tá aqui o menino Banhando o cavalo dele Olha aí Deixa eu ficar aqui Mas com cuidado Porque se eu cair aqui dentro Da água Já era Nossa senhora Deu vontade de tomar um banho Caralho Que gostoso Deve ser isso Eu tenho imagem No drone Do cara Atravessando Ele nada Daqui Por debaixo Da água Até lá No final Muito legal Deixa eu ver Se eu faço aqui O registro Fotográfico Olha aí Belo registro Aqui A nossa coleção E Caralho Fiquei com uma vontade De tomar um banho Mas eu tô todo empacotado Gente Tô todo Todo Empacotado Caramba Que gostoso Isso E aqui É digamos Que a área Urbana É o extremo Da área Urbana Dali já é Zona rural Tem vários povoados Eu já conheci Alguns Eu conheci Piquezeiro Piquezeiro Acho que é um dos maiores Ah não É o maior Acredito que seja o maior Eu acho que Esse 13 dela Acho que é considerado Zona urbana E gente Quando eu vim aqui A primeira vez Em Belágua Eu fiquei Exatamente Aqui nessa praça E Eu vivi Uma cena Muito Olha aí A feira de Belágua Legal Tem Umas roupinhas Pra vender Olha aí Que bacana Show de bola Tá aí o comércio Parte do comércio E eu fiquei Exatamente Aqui Encostei a moto E Fiz alguns Registros Fotográficos Fiquei Até aqui Comércio De Belágua Galera Vendendo aqui Seus produtos De cama Mesa E banho E eu vim A primeira vez Aqui E essa obra Tava Só Mesmo O esqueleto E agora Estão fazendo Adriano Do Franco O cachorro Tá parecendo Um tatu Gente Vamos lá Só de gorda E É isso Basicamente A cidade De Belágua É isso Tá aí Uma oficina Eu vou ter que subir Por aqui Que eu vou abastecer Antes de eu ir Eu pego a estrada A gente A gente percebe Que Belágua É uma cidade tranquila Ainda é uma cidade Pequena Tem seus Números de defeitos Mas melhorou Bastante Nos últimos Cinco Seis anos Deu uma melhorada Nessa questão Da renda Per capita Era um estado Um município miserável Onde as pessoas Passavam literalmente Fome O churrasquinho Da Marlene Fazia aquela janta Tá aqui O batalhão Da polícia militar Nini De acordo Com a cidade Ali é um dos postos Tem um lá Na entrada Da cidade A gente vai passar Por lá Daqui a pouquinho E antes da gente Seguir a viagem Eu vou dar uma Abastecida aqui Pra poder A gente Descer pra A estrada De verdade E eu vou só Completar o tanque Aqui pra poder ir De boa Muito bem Mas continuando Vamos lá Dei uma Uma breve parada Ali pra abastecer Vamos aqui Terminar De conhecer Terminar de conhecer A nossa querida Belágua Belágua É Tem atualmente O prefeito Norton Erlon Perdão Erlon O prefeito Erlon Que é esposo Da Iracema Vale Que é ex-prefeita Lá de Urbano Santos Que fica aqui No município Vizinho Fronteira Aqui Aqui tem até Uma agência Do Banco Bradesco Uma farmácia Os cachorrinhos Descansando Aqui de boa Essa aqui É uma das vias Principais Da cidade A cidade é bem pequena Tá gente É o restaurante popular Que a gente Sempre questiona Espero que pelo menos Esteja funcionando A gente questiona O cara vai dizer Ah mas tu tá questionando O restaurante popular Não quero meter Política aqui no meio Mas é que a gente Gostaria que Os governantes Ensinassem as pessoas A pescar E não Dessem O peixe Porque senão Uma cidade pobre Como essa aqui Já foi bem pior Hoje É uma cidade que melhorou muito Pequena É fácil de resolver Essa questão Da Da fome É você ter que Colocar as pessoas Para se qualificar Para trabalhar Na agricultura Trabalhar na Psicultura Trabalhar no Empreendedorismo Incentivar essas pessoas A trabalhar Ter sua fonte de renda E porque Amanhã depois Entra outro governo Aí Fecha os restaurantes Populares E aí fica todo mundo Do mesmo jeito que estava Entendeu? Não é que não possa ter Pode Deve Mas que ensine As pessoas a trabalhar E sobreviver De forma De forma independente Sem que o Estado Seja o papai Né? Que dê tudo Tente Tente Porque o Estado Nunca dá tudo Nunca resolve Falar a verdade O Estado Atrapalha mais Do que ajuda Então É isso E agora Eu estou aqui Já falando de política No vídeo Sofrerei Sofrerei Alguns ataques Provavelmente Eita Aqui Outra escola E acabou Está aí A nossa querida Belágua Cidade pequenininha Coisa fofa Coisa fofa Que você conheceu Aqui no Nosso rock Bonito Esqueça as flores Algo bonito Bonito Você conheceu A nossa querida Belágua Então Valeu Peço para você Se inscrever no canal Estou deixando Nos links Aqui na descrição Belágua Vista de cima Belágua 25 anos Entre outros Vídeos de Belágua Até a próxima Grande abraço Estamos juntos É nóis É nóis E nóis Vídeos de Belágua Amor É nóis É nóis